Ei, quem está aí? É o bobo do rei, Gorpo. Deixa ele comigo. Poderes das trevas, faça surgir asas e transporte aquele duende pra cá. Ei? Ora, ora, um pequeno visitante. Seu grande valentão, dessa você não vai escapar. He-Man vai acabar com você. Oh, sério? Mostra este ratinho que planejamos para He-Man. He-Man maligna. Oh, veja o que está emergindo do lago. Homem-fera, use o seu poder mental para domar e comandar esta criatura. Pronto. Nócio como um gatinho. Ótimo. Agora vamos para o palácio. Ainda bem que Ada resolveu não vir também. Sei que a intenção é boa, mas suas reclamações só iam atrapalhar. Se conseguir contacto com o He-Man, já estará fazendo uma grande coisa. Pelos poderes de Greyskull! Eu tenho a força! Eu tenho a força! Não está ouvindo. Aí vem uma patrulha do vento. Eu estou ouvindo, idiota! Vamos enviar uma comissão de boas-vindas aos nossos reais, amigos. Cuidado! Veja, Gato. Chilo e Mentor estão sendo atacados. Fomos atingidos! Por Greyskull! Eles estão caindo! Tila! Duncan! Aqui, He-Man! Então, quando vi que vocês estavam em apuros, desci para ajudar. Ainda bem que estava por perto, Stratos. Gostaria de saber de onde vieram aqueles monstros. Eu não sei, mas eu aposto como o esqueleto está metido nisto. Correto, seu idiota! Esqueleto! Solte o corpo, seu bandido, senão eu vou... Este trollano irrequieto é a menor de suas preocupações. Veja! É um dracadon. Um dracadon faminto e vamos levá-lo ao palácio para almoçar. Não vai se eu conseguir impedir primeiro. Sinto muito, He-Man, mas não foi convidado. Vamos andando! Aí vem o outro. Tente me pegar, seu monstro voador! He-Man, por enquanto ele não irá a lugar nenhum. Obrigado, Stratos. Vamos voltar para perto dos outros.